A banda do cantor Edson Gomes passou por duas situações bem complicadas no fim de semana aqui na Paraíba, durante shows de uma turnê de comemoração aos 50 anos da carreira do cantor. O repórter Diego Araújo tem as informações. O guitarrista Antônio Ramos de Oliveira, de 64 anos, que integra a banda do cantor Edson Gomes, teve uma parada cardíaca no palco, momentos antes do show que aconteceu em João Pessoa no último sábado. O show é comemorativo aos 50 anos de carreira do cantor. Ele foi socorrido pelo SAMU para a UPA Oceania e, na tarde de ontem, foi transferido para o Hospital de Emergência e Trauma da capital, onde permanece internado na área vermelha. E, de acordo com a assessoria do hospital, o estado de saúde dele é grave. Depois do show em João Pessoa, Edson Gomes e os músicos vieram para Campina Grande, onde fizeram uma apresentação numa casa de shows no bairro do Catolé. Na saída, eles foram abordados por quatro criminosos que anunciaram o assalto e levaram uma quantia em dinheiro que não foi revelada pela polícia. Realmente uma passagem bem difícil do Edson Gomes e da banda dele aqui na Paraíba, num show comemorativo, ou seja, num momento comemorativo aos 50 anos de carreira dele. Chieta, eu volto contigo. Pois é, complicado, hein?